E um acidente diferente agora que o Raul vai trazer pra gente, porque um felino morreu atropelado na região do bairro Parque Verde, na parte oeste da cidade de Cascavel. Raul, eu disse que é um acidente diferente, porque não é comum isso, né? Um felino, praticamente um animal silvestre esse que se envolveu nessa situação, né? Boa tarde. Exatamente isso, Bia. Boa tarde pra você, boa tarde também a todos que nos acompanham. Ainda não há informações em relação ao veículo que possa aí, que tenha, né, atropelado aí este felino aqui na cidade de Cascavel. Esse acidente, enfim, ele pode ter sido registrado durante a noite de ontem ou começo da madrugada de hoje, quarta-feira, na rua Tranquilo, Noro, região do Parque Verde. Segundo aí o que foi informado, o felino provavelmente ele estava atravessando a rua em direção a uma área de mata, quando foi então atropelado aí esse gato do mato ou uma jaguatirica. Enfim, não temos essa informação se é um gato do mato ou também uma jaguatirica, mas tudo indica que o felino tem atravessado a rua quando infelizmente foi atropelado por um veículo. As rodas do carro passaram por cima do animal que não resistiu e morreu na hora. O veículo não parou, enfim, não há essas informações em relação qual foi o veículo envolvido neste acidente, mas hoje pela manhã o corpo do animal ainda estava no local. A polícia militar disse que é responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Como você bem disse, Bi, um acidente diferente registrado aqui em Cascavel, que infelizmente tirou a vida aí de um felino.